No dia 6 de junho é comemorado o dia nacional do teste do pezinho, um exame que deve ser realizado em todos os recém-nascidos, preferencialmente entre o segundo ao sétimo dia de vida, a partir de gotas de sangue coletadas do calcanhar do bebê. Essa data comemorativa foi instituída com a intenção de informar a população sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal, a importância do seu teste e a obrigatoriedade para todos os recém-nascidos realizarem. Ele é um teste de caráter preventivo, cujo objetivo principal é detectar distúrbios do metabolismo que podem não causar sintomas nos primeiros dias de vida, mas algumas delas, quando não são diagnosticadas e tratadas de forma precoce, podem ocasionar deficiência intelectual e, em casos mais graves, levar ao óbito. Com a detecção precoce dessas doenças pelo teste do pezinho, pode-se iniciar um tratamento específico que permite diminuir ou eliminar possíveis lesões irreversíveis e até mesmo evitar a morte.